Caros jornalistas, nosso país, agradeço a você, o cujo é o policial mais bravo, e nós, a igreja que se desafia a Deus, Deus também, no pleno Conselho do Ministro, eu vou imaginar que o Presidente da República, o Comandante Supremo da Força da República, o Primeiro Ministro, que todos os membros do nosso emprego, tiros de armas, pisadas, calcularia pisadas e marcadoras de atos, e tirotei o cujo cinco horas de tempo para poder resgatar o Comandante Supremo, dez foros de apoio. Na fala, o pessoal já é muito sereno, como forças republicanas, de defesa e segurança, conseguiu se estancar, antes de mal, um ex-exemado, que gui-te-se, mas um atentado contra a população. Porém, muitas pessoas que não estão buscando a rua, em Guiné-Bissau, sabe muito, tenho 40 filhos de Guiné-Bissau, que caem na rocha, só a missão de duas ou três pessoas, para tirar o Comandante Supremo, é um país que até no direito vive a paz. em Guiné-Bissau. E a minha questão é que a minha irmã não podia chegar nessa, nunca. Ou o filho de Deus podia fazer mais outro ato de violência. Mas esse, um ato de violência, de uma crença, que a minha irmã não podia chegar nesse momento. E a minha irmã, eu não tinha medo! Eu não tinha medo. Você tem medo, mas ela é feito, não tem medo! Eu não tinha medo, mas também. Eu tenho medo de ter uma crença de me dizer, de confiança no meu ato de violência. E na garantir o lugar internacionado que Irmã, é continuar com a direção e para o povo matar Israel, e não forças de defesa e segurança. A Sali Parabéns, o fato foi um ano muito bem preparado e organizado, e que são militares e celestes. E tem também competência, e tem também no combate contra narcotrafico. E a Sali Parabéns, que, a Sali Parabéns é, e que, com certeza, é a Sali Parabéns e a Sali Parabéns. Então, não é muito importante, mas não é muito importante. Para a Sali Parabéns, o fato foi a Sali Parabéns que tinha sido a Sali Parabéns, que o fato foi a Sali Parabéns. E adeus, abençoe a intervenção, o povo de intervenção, mais debaixo. Senhor Presidente, tem ideia de quantas vítimas mortais houve um ataque ao acionistas? Há mortos, mas não sei, porque o Presidente estava entre fogo e ferro durante cinco anos, portanto, e não podia estar a imaginar. Há mortos, há muitos mortos, do lado do outro. Está aqui com alguns membros do elemento fundamental, um docente que estava a correr com os ministros, se há ministros entre os feridos ou se os ministros estão... Não, felizmente não, que eu saiba até aqui, não. É só entre as forças de defesa e segurança. Já sabem que eliminou esta tentativa de golpe? Ainda não há caso, porque estava no misturo, mas é uma coisa muito bem organizada e concentrada. E não quero estar a passar para não complicar a receitação do curso, mas o que eu posso nos garantir é que a situação está sob controle. Não, só que alguns elementos, alguns elementos que estão nesse estado covarde, já estavam sob município de prevenciação de deputados. Presidente, e tem alguns gente que detida nessa? Sim, tem também. Calculo número mais ou menos. Calculo de seguida. O presidente do estado, de uma boa cidade, que tem autoridades competentes, o presidente passa na mesa e se engorda lá no fogo, tenso, cruzado. Não é? E essa é uma história. Mesmo falamos como um café no 27 de junho, nos atentos tiros assim, seguimos uma coisa. E o péssimo é formado, independente do maravá do cliente, nos atentos tiros. Tudo o filho que é que vem na técnica, imobilização, é bom dizer. Um curso é que não é uma marcava. Depois, 500 regações para enfrentar o palácio de governo, onde a população na lua. Os jovens, que não vivem em direção à Colácio, que não são obrigados. A cidade que se manda a falar, é muito obrigado a demonstrar a Colácio. A cidade que diz o presidente da nossa região, não é morrido. O dia jovem, o dia, que tira o preconceito de morrer os assuntos. E na garota, se voa também é longe. Duas mãos franceses para o France 24 e TV5. E na garota, se vê, se vê mais também. Hoje nós estamos confrontados com uma agressão, chamada do vice-presidente. Todos os membros do que na primeira do vice. Nós estamos atacados. Lá, um, 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 muito louco, muito louco, muito louco. Um dia do dia. E nesse momento, o dia está sob controle. E uma coisa que eu posso assustar, não há nenhum caso que esteja ligada à essa tentativa de lutar. Você pode ser isolado, mas isso é ligado também às pessoas que me combatiam. Quando eu estava preso na União, eu estava ligado com duas coisas. A consciência e a comparação. Isso é ligado também a isso. E eu sabia qual era o preço da luta. A crise de morte? Sim, provavelmente. E as arrestas também? Sim, eles começaram a fazer as arrestas. E o que vocês vão fazer para a sua? A qualquer coisa? Isso é ligado. Não somente para o Estado, mas para o depredor da Folha, para o depredor da Folha, que todos os trabalhadores não foram conseguidos. Então, a gente foi ligada com o depredor da Folha, mas para o depredor da Folha. E o depredor da Folha, eu sou ligado com o depredor da Folha. E o depredor da Folha, eu sou ligado com o depredor da Folha. E o depredor da Folha. Não sei. Não sei. Mas há atitivos? Há atitivos, claro. Quero ser uma marinha, se está lá? Não sei. Como sabe, o Presidente dava... Se dá fogo, não é? Obrigado. Sra. Presidente, só mais uma questão. As Nações Unidas, a CDA, a União Africana... Vários países já dirigiram o contexto atendido pelo Estado. Que mensagem que está indo para o trabalho? É de agradecimento. Falei um bocado com o secretário Gerardo Gomes. Também o Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel. E falei efetivamente de vocês. Quantos presidentes é que me ligaram? Para sobrecar. Durante o exercício da CDA. Eu sou presidente português, não é? E tenho vários, quase um semelhinho da mentalidade. Mas falei com várias competências, não é? Não ligaram. Também sobrecar. O que vai mudar o equivalente? Olha... Eu penso que... Agora há algo que tem que mudar. Mas, como sabem, o humor se socorregador não tem cultura de violência. Então, para mim, a violência não se resolve com violência. Eu sou um homem pacífico. Mas qualquer reforma... Penso que a minha missão merece. Não merecia. Isso. E outra vez. Minha missão. Muito boa noite a todos. Muito boa noite.